Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 24 de outubro. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi. Ela traz para a gente os detalhes de três decretos presidenciais que tratam do meio ambiente e foram publicados hoje no Diário Oficial da União. Olá, Mara, bom dia. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. É isso mesmo, Thaisa, são três decretos publicados no Diário Oficial desta terça-feira e que se referem ao meio ambiente. Um deles autoriza a conversão de cerca de 4 bilhões de reais de multas em investimentos ambientais, ou seja, permite que as multas sejam convertidas para recuperar áreas degradadas. Outro decreto revisa a política de resíduos sólidos, regulamentando, por exemplo, a logística reversa de descarte e coleta de materiais. E o terceiro decreto, ele fala, publicado hoje no Diário Oficial da União, estabelece critérios para a promoção de desenvolvimento sustentável nas contratações feitas pelo governo federal e institui uma comissão interministerial de sustentabilidade na administração pública. O governo considera que essas medidas, Thaisa, são mais um passo para a preservação e recuperação do meio ambiente e biomas brasileiros. Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Ela está presente nos hábitos mais comuns do nosso dia a dia. Quando compramos um produto, pagamos as contas do mês ou calculamos o tempo para uma determinada atividade, por exemplo. A matemática é o tema da edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A abertura oficial será daqui a pouco aqui em Brasília. O repórter João Pedro Neto acompanha e conta para a gente. Olá, João Pedro, bom dia para você. Oi, Thaisa. Bom dia para você também. Bom dia a todos. É isso. Como você falou, Thaisa, a abertura, essa abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela está marcada para daqui a pouco, 11 horas da manhã, aqui no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília, e vai ser feita aí pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Essa é a 14ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ter aqui em Brasília, neste ano, o maior espaço da história. São 70 mil metros quadrados. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas visitem aqui essa grande feira de ciências na capital federal, que conta com a participação de mais de 70 instituições, mais de 90 escolas públicas aqui do Distrito Federal. E aí são vários estandes, viu, Thaisa? Tem estande, por exemplo, da Agência Espacial Brasileira, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, também da Aeronáutica, onde os visitantes vão poder conhecer um protótipo do avião de combate, o Gripen-NG, que vai ser o futuro caça da Força Aérea Brasileira. Os visitantes vão poder entrar nesse protótipo, inclusive fazer uma simulação de voo. Também vão poder fazer uma experiência semelhante no estande da Marinha, só que de navegação, né? Uma experiência de navegação. Já o Exército Brasileiro, ele vai expor, por exemplo, o tanque blindado Guarani. Bom, essa, como eu falei, é a 14ª edição aí da SNCT, que é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E o tema dessa edição é a matemática está em tudo, como você também já falou, Thaisa. E o objetivo, então, dessa Semana Nacional da Ciência e Tecnologia é aproximar a população, a sociedade, desse tema tão importante da ciência e da tecnologia no país. A nossa reportagem, a nossa equipe, a equipe da TVNBR preparou uma reportagem para mostrar como é que vai ser aí essa grande feira de ciência aqui na capital federal. Vamos ver. Seja na programação do jogo virtual que faz todo mundo dançar. Ou na tecnologia por trás dos veículos do Exército que ajudam a proteger o país. A matemática está em tudo. E esse é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano. A ideia é despertar a curiosidade do público e mostrar que a matemática é tão útil quanto prazerosa. Para isto, nesta exposição em Brasília, até os personagens preferidos da garotada viraram professores. Que tal entrar na mate-caverna? Aqui a gente está vendo as coisas que a gente gosta em matemática. Lá é sempre teoria, essas coisas chatas. Aí aqui, quando a gente vê na prática, é meio mais legal. Eu gosto muito de ver como é que funciona na prática mesmo. Porque só na escola a gente pensa, por que a gente está aprendendo isso? A gente não vai usar. Aí aqui a gente está usando, a gente está vendo. E está interagindo. Botou o tema dos super-heróis também, né? Que é muito presente hoje na nossa idade. Estou gostando demais. Se eu puder, eu venho de novo até domingo. Está muito legal. Não parece que... Quando eu pensei assim, eu pensei, vai ser coisa chata, né? De conteúdo e tudo mais. Mas está muito divertido. E a atração conquista até quem não é muito fã da matéria. Eu estudo porque tem que estudar. Mas não. Mas aqui está sendo muito legal. Aqui no evento, os visitantes também podem ver de perto o cockpit de um caça que será usado pela Força Aérea Brasileira. E não falta tecnologia no Gripen NG. O modelo é supersônico e atinge mais de duas vezes a velocidade do som. Mais de 70 instituições participam do evento em Brasília. São 70 mil metros quadrados. O que equivale a 10 campos de futebol. Como atividades que prometem despertar a curiosidade do público pelo conhecimento. No espaço, além de espectadores, os jovens também são protagonistas. Ricardo foi escolhido na escola para falar na exposição sobre a aplicação da matemática na genética. A matemática pode ser bem interessante mesmo. A gente pode fazer coisas que a gente nem pensa. A gente pode fazer com a matemática. Até domingo, governos, escolas, universidades, centros de pesquisa, empresas e organizações da sociedade civil vão promover eventos em todo o país. Mais de mil cidades brasileiras estão participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que nesta edição homenageia o matemático Jacob Palles. Pela realização desta semana, pela realização do Congresso Internacional de Matemática, que vai ter lugar em 2018, já teve lugar a parte do IMO, que é a Olimpíada de Matemática. Tudo isso é muito importante. Introduzir o sabor da matemática nos jovens, nas questões importantes. Na matemática, a frase está em tudo, é muito correta. Ela está lá por trás de todos esses fenômenos. A ciência é fundamental para o desenvolvimento do país, para a justiça social, para você criar focos de excelência e ao mesmo tempo de riqueza para o país. A cada ano nós temos um tema definido para a Semana de Ciência e Tecnologia. A ideia desse ano foi privilegiar e homenagear a matemática. A matemática do Brasil é considerada uma das melhores ciências matemáticas do mundo. O nosso homenageado, que representa isso, o professor Jacob Ales Júnior, é um dos matemáticos mais premiados. Ele ganhou prêmios importantíssimos, inclusive o prêmio Bausã. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto